Tudo bem com vocês? Imaginando jogar É isso que vocês estão vendo aí, ó Isso aí que vocês estão vendo One Night at Flames 3 Galera, eu não trouxe um Porque eu só ensinarei o 13 Porque One Night at Flames 1 Eu vou enviar pelo canal da Erika Oliveiras Então Então espera um pouco aí pra eu gravar um vídeo Do One Night at Flames 1 Então, bora jogar Play game Vai Sobreviva às 6 horas da manhã O objetivo é sobreviver às 6 horas da manhã Poder jogar Oi, seu melhor amigo Não sabia que depois de todo esse tempo Você ainda não sobreviveu até as 6 horas da manhã Mas se você ever do Eu finalmente vou deixar você Até então Friends Vamos brincar Peraí que assustador Não, eu não vou brincar com você Tá, o menino caixa tá lá Escrevendo um bumbumzinho Tá, na câmera 7 é a vitulação Então o menino caixa tá lá Galera Ó, dicas Se aparecer um menino caixa Se ele sumir dessa câmera aqui Você tira a foto aqui Ó Não, não é pra tirar agora não, né Tira a foto na hora quando aparecer um menino caixa Ó, galera Se aparecer o palhaço O itch a coisa Você, você, você não é pra você tirar foto Não é pra você tirar foto Porque senão Logo, logo Tu te mata Se aparecer o carnificina Se ele entrar nesse foguinho aqui E mudar de câmera pra aparecer a fornalha Não é pra você olhar pra esquerda Você fica de longe da fornalha Então Se aparecer alguém no duto Você, 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 tira a foto Ou a câmera do duto É a câmera 7 Aqui, ó Menino caixa, caixa tá chegando, né Então, veja só Vocês esperam ele sair um pouco aí Espera ele sair Ó, menino caixa Sai 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 Pra eu mostrar pra galera Sai Aí, saiu O que que acontece? Mas o problema Eu tenho, eu tenho que 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 Ficar esquentando um pouquinho Porque Que eu tô ficando cada vez mais com frio Galera Tem alguém escondido ali, ó Tá vendo mamão aqui, ó Escondido não Congelado na parede, mano Tem uma mão ali, mano Nossa Tô aqui congelado na parede Cadê o itch a coisa? Cadê o itch a coisa? Ah, o itch a coisa tá chegando Lembrando que Que não pode tirar foto Porque se eu tirar foto O itch a coisa não me pega O problema é porque É porque Eu não posso ficar Se esquentando toda hora Ó lá O carnificino já tá chegando O problema é É porque Eu não posso Ficar se esquentando Toda hora Porque se eu ficar se esquentando Logo logo O bicho vai Vai entrar no escritório Logo logo vai matar Ah, o menino caixa tá cheio Ah, vai tomar banho O carnificino tá chegando O carnificina Ele já vai entrar, galera Não é pra olhar do outro lado Não é pra olhar Ele já entrou, galera Ele já entrou Essa câmera que muda aí, ó Tá, tá Tá, tá Vou deixar ele matar Eu soube O carnificino Ele já saiu Então Já pode se esquentar Um pouquinho Já é duas horas da manhã Duas horas da manhã Ai, menino, galera O que que é isso? Tinha uma mão ali Os braços Mano, eu tenho alguém Entrando na ventilação Meu Deus É um coelho, galera É o coelho que tá Entrando na ventilação Menino, gente A coisa vai me pegar Tá, tá Esquenta 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 Olha a câmera 7 Olha a câmera 7 Ele tá chegando Ele tá chegando Não tá chegando Só some Só entrar tirar a foto Só entrar tirar a foto Some Como é que isso que virou? O que que eu vou fazer com dois? Ufa Tá Entrando na ventilação Vai 3 horas da manhã Já é 3 horas da manhã, galera Tá Se aparecer esse negócio aqui Ah Tira a foto duas Duas vezes Pra ele sair Pronto O coelho Ele já tá chegando O coelho Tá chegando Sai Ótimo Isso Tô tomando uma luz Pra largar da sua fuça Tá Vamos lá pra tirar a foto Hum, problema Vai acabar o fogo Vai acabar o fogo Com certeza Vai acabar o fogo Não, não acaba o fogo Não acaba o fogo Não acaba esse fogo Quase O que que eu vou fazer com dois? O que que eu vou fazer com dois? O que que eu vou fazer com dois? Sim O que que eu vou fazer com dois? Bika Saiga A Meu Deus, então... Tá, tava três horas da manhã, né? Então, pausar o vídeo e já volto. Galera, vamos começar por uma hora da manhã mesmo, porque tá chato tudo de ficar com vocês. Então, bora jogar esse trem aqui. Galera, eu não sabia que o Ita Coisa tava aqui, galera. É isso que acontece se você tirar foto. Se você tirar foto na Ita Coisa, Ita Coisa, ele te mata. Esfaquei o seu... Não vou falar isso, não. O carnificino tá chegando. Agora, meu, o carnificino tá ali. O menino caixa tá aqui na câmera 2. Deixa eu ver se tem alguém no último, não. Lembra aqui que aqui é um portal. Aqui na manhã é cheio de vela. Você tá vendo aqui? A gente ia um portal. Vamos lá. Qualquer vincina que ele entrar aqui vai dar ruim. Ele vai ficar sem um. Mano, eu não entendo. O que que eu vou fazer com os dois? Olha lá, os dois chegando, mano. Os dois chegando. Ai, mano, tá difícil. Chega do seguinte a coisa. Não tire foto. Já sei, jogo. Já sei. Não tire foto. Caçando. 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 Hiya, best friend. Wouldn't you know it, after all. Mais calou a sua boca. Vai tomar banho. Isso. Esquenta o bubuzinho ali. Esquenta o bubuzinho de boa. Então, vamos lá. Eu vou fazer alguma coisa. O que acontece se... Se esse negócio aqui, ó. Esse negócio aqui, ó. O vermelhinho aqui. O que acontece se ele acabar? Eu vou ficar com frio ou alguma coisa? Tá. Vou deixar esse negócio acabar. Pra ver o que acontece. O cara que tu é vivo, galera. O cara que tu, ele é vivo. Vai, vai. Ah, a buzinha tá treinando. Acaba, acaba. Ah, eu fico com frio. Então, galera, não. Eu não quero levar um susto, né? Não, não, não. Então, galera, esse é o vídeo aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Beijo de coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Tchau, galera. Eu não quero levar um susto de jeito nenhum. Tchau. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.